Eficiência, precisão e custo-benefício. Assim é o osciloscópio da Raven. Com a eletrônica embarcada cada vez mais complexa, o osciloscópio se tornou uma ferramenta fundamental na vida do profissional reparador. Ele permite a visualização gráfica de sinais de tensão e análises individuais em componentes eletrônicos, auxiliando na identificação precisa de falhas antes de desmontar os componentes do veículo, prevenindo assim custos indesejados com peças e mão de obra. Economia para o reparador e para o cliente. Com o osciloscópio da Raven, você tem três canais de medição que aumentam as possibilidades de testes e análises simultâneas de componentes, sendo possível até verificar o sincronismo de um motor sem desmontar nada. O osciloscópio conta com módulo leve e compacto. Possui duas pinças indutivas, uma flexível e outra convencional. Gancho móvel e retrátil para que suas mãos fiquem livres. Telas dedicadas para testes de bobina e testes de compressão. Mais de 20 acessórios para testes, incluindo o exclusivo kit de alta tensão para testar todos os tipos de bobinas de ignição. O kit de alta tensão é composto por 4 cabos de vela ferramenta, além das duas pinças indutivas. Tudo isso em uma maleta de transporte resistente que acomoda todos os acessórios. O osciloscópio é a ferramenta ideal para que você ganhe produtividade e agilidade em diagnósticos eletrônicos. Você pode adquirir o Scanner 3 Scope e usar apenas o osciloscópio. E ainda melhor, você não paga nada mais por isso, sem o custo da taxa de serviço. Entre em contato com nossos consultores. Queremos que você faça parte da família Raven. E aí, vamos crescer juntos? Para mais informações, acesse www.ravenscanner3.com.br Música 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 Música